bora galera nesse instante chegando uma chuvinha aqui no sítio passagem chuvinha boa pedindo nascento aí ó se der morar faz água chuvinha boa olá pessoal tudo bem com vocês mais um vídeo de chuva aqui no canal desbravando o sertão eu sou o luco estarei apresentando para vocês aqui vários vídeos de chuva pelo nordeste essa formação de chuva é no município de grossos rio grande do norte chuvão aqui agora pessoal chuvão de verdade agora aumentou aumentou de verdade agora pessoal olha aí chuvão viu chuvão chuvão a rio não está dando conta não e aí e aí e aí e aí e o canal desbravando o sertão muita chuva aqui ó garantina no pé ali é mais uma mega chuva aqui na cidade e aí e aí me deu isso já que calia Mendoja aqui calia e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a chuva. Chuva novamente aqui em São Bentinho, na Paraíba. E aí, pessoal? Tempão fechado. E aí, tá? Graças a Deus. E a chuvinha vem acompanhando, ó. E aí, tá? 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 A gente vai botar mais uma onda. Tá bom? Fevereira Cinzeiro merda ainda, quase agora pra ele Vou na C040 Tá tudo pra aquele lado Na base de 10 anos, cinzeiro Mas o tempo tá todo assim, ó E o trovão não para Sítio queimado São os centros do Ciridal Paraíba Coisa linda de se ver Puxa 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 Se inscreva no canal.